Fala, galera! Fala, gente! Olha, estou passando aqui para reforçar o convite. Não deixe de se inscrever no nosso canal do YouTube, no nosso programa Canto dos Encontros. Ele está postando vídeos semanalmente para alimentar você com o melhor da poesia, da música e da cultura. Ela em todo canto é vista, enquanto amor houver, e hoje até homem machista se curva a esta mulher. 8 de março é o programa de hoje. Estamos começando a festa da cultura popular. Cadê os aplausos para a mulher? Afinal, hoje é o seu dia. E nada mais justo do que a gente trazer uma mulher maravilhosa, famosa e extraordinária. Orgulho nosso para fazer o programa de hoje, Donato. As dependências do Bessa Grill lotadas, como sempre. A audiência está acima das nuvens. Estamos cobrindo 223 municípios paraibanos através da TV Correio. O programa é Canto dos Encontros, Nonato. Para o nosso deleite e felicidade do telespectador, quem faz conosco o programa de hoje, poeta. O nosso abraço a toda Paraíba que nos assiste. Tem estrela no palco, tem estrelas na plateia. E a artista que a gente vai apresentar hoje tem um ano de carreira solo, mais 12 no Clã Brasil, um CD. E o Mundo pela Frente é acompanhada por Léo na percuteria, Tiago na bateria, Silvio Silva na guitarra e voz, e Ranieri Travassos no baixo. A artista que apresentar eu vou, a sanfona é brinquedo em sua mão, cavaquinho, guitarra, violão, em qualquer instrumento ela dá show. No The Voice, a atenção, ela chamou e todo mundo parou para lhe ver sua voz, sua música, seu poder e seu talento que aos poucos se expande e o conjunto da obra está tão grande que o Brasil está pequeno para caber. Lúcia Alves com vocês! Um, dois, três! Irmão, 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 eu não sei quem é o dono do meu coração. Irmão, 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 você pode ser o dono do meu coração. Irmão, 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 eu não sei quem é o dono do meu coração. Irmão, 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 quem você pode ser o dono do meu coração. O mundo, o velho mundo, ensina, mas ensina devagar. Quem tem luz é vagalume, quem quer tudo vai penar. Irmão, 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 eu não sei quem é o dono do meu coração. Irmão, 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 e você pode ser o dono do meu coração. Irmão, 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 irm De mão em mão, você que é o dono do meu coração De mão em mão, você pode ser o dono do meu coração Imundo, velho mundo, ensina mas ensina devagar Quem tem luz é vagalume, quem quer tudo vai penar De mão em mão, você que é o dono do meu coração De mão em mão, você que é o dono do meu coração De mão em mão, de mão em mão, eu não sei quem é o dono do meu coração De mão em mão, de mão em mão, e você pode ser o dono do meu coração Se achegue menino, quem sabe não é você que vai mandar nesse coração aqui É show da Lúcia Alves do Cantos e Contos Alegria enorme de receber mais uma vez aqui, princesa da música Do orgulho nosso A música paraibana tão poucas vezes foi tão bem representada Esteve tanto em evidência Essa menina nos últimos seis meses já esteve em todos os grandes programas nacionais Aqui na Rede Record e em outras televisões também E aí a gente fica muito orgulhoso Porque cada vez, Donato, que a gente vê a luz Num desses programas nacionais aí Dando conta do recado como ela dá A gente se sente lá, bicho Eu digo a gente como nordestino, como paraibano que somos Como torcedores que somos Porque talentosa desse jeito aqui, ela já é desde que nasceu A gente conheceu o Lúcia Muito, muito garotinha ali Muito, muito É porque a gente já é E a gente já ouviu depoimentos de gente que diz Eu tenho um amigo, JB, nós temos um amigo Que ele disse que ouviu o Lúcia tocar com 10 anos, 12 anos E ela já era assim Então ela continua, bicho Agora é só que a mídia descobriu agora, né? Estou em casa, obrigada Ainda bem que não descobriu tarde, né? JB, aproveitando, mandar um grande beijo Um abraçaço aí para JB, para a família dele Que está sempre aqui Está sempre aqui, é parceiro nosso E ele também, que é uma pessoa importante para a gente Porque ele está junto na arte Ele está fabricando os instrumentos, né? Eu hoje não estou aqui com bandolim Mas meu pai usa violão do JB A gente tem cavaquinho Bandolim de 10 cordas, né? Maravilhoso Então, João, obrigada por fazer parte da minha história, né? A gente se conheceu bem criancinha lá Fala lá desse instrumento que você diz aí O que você toca? Diga aí, porque até eu tenho curiosidade Você toca tanta coisa Eu vou enrolando por aí Não, você toca acordeon Bandolim Piano Eu tenho uma facilidade, né? Vai dizer, vai dizer Eu vi até um anúncio de um show um dia desse Agora vai ser agora em março, né? No Rio de Janeiro, só voz e violão, né? Exatamente É um festival de MPB Voz e violão Mas, como eles dizem lá, eu sou a licença poética Eu vou chegar com a sanfona Opa, mas não enrole não Toca acordeon, violão Violino, viola Bandeiro Cavaquinho Bandolim No carnaval, você estava tocando guitarra Era... A guitarrinha elétrica E toca o coração da gente, que é o mais importante Hoje, dia 8 de março A gente lembra que ontem esteve na cidade de Parelhas No Rio Grande do Norte Num grande show Na inauguração da casa de shows Princesa Um abraço aos amigos de São José do Egito Que estaremos logo mais à noite, né? No aniversário de 31 anos Do Clube Dubinhas Todo mundo convidado para esse grande show Nós e outras atrações Vamos estar dia 12 na cidade de Patos Lá no Alambique Alô, amigos de Patos Estaremos aí dia 12 Dia 13 estaremos em Currais Novos No lançamento de uma revista Estaremos dia 14 em Piancó Na ABB de Piancó Aqui na Paraíba E dia 15 Na cidade de Canapi, Alagoas Agora muito mais longe Que nós vai estar luz Terça-feira agora Dia 10 de março Ela vai estar em Londres Simplesmente em Londres Terminando o programa aqui Ela pega o avião Vai para o exterior Faz show em Londres Na próxima terça-feira Aí estende a temporada até 25 de março Porque dia 26 ela vai estar Dia 26 ela vai estar Rio de Janeiro na Fundação Progresso Rio de Janeiro Isso, dia 17 de abril Ela está em Natal Dia 18 ela está em João Pessoa E dia 19 de abril O grande show dela é em Guarabira Lá no show de Guarabira A inauguração da ótica de Diniz E nós vamos estar dia 18 E nós tivemos o dia anterior Dia 18 O nosso Diniz O Diniz que está por aí Representante aqui Para o senhor Diniz Que está representando a ótica E dia 19 de abril A gente está junto lá em Guarabira Isso Fazendo som para todo mundo Então canta mais Porque a gente já conversou muito A gente quer a Lúcia Com certeza Eu beijo as mãos e os pés Da mulher que na alma acoito Seu dia é no dia 8 Mas a sua nota é 10 Seus olhos são dois painéis Que ver todo mundo quer Na beleza, no mistério Seus pensamentos não dormem E os homens que se conformem Mas eu sou mais A mulher Eu também A mulher nova Bonita e carinhosa Faz o homem Gemer sem sentido Eita Mas agora a gente traz Uma canção minha Chamada Eu e Tu Vamos simbora Um, dois, três Quando eu já nem queria acreditar Que ser feliz sozinha não dá Você apareceu Foi assim Bendito só em de ir além Contemplação Resiste não Minha alma saltou Sai de mim Minha boca a tua tocou O mundo no segundo parou Minha boca a tua toca O mundo no segundo parou É assim Todo dia, domingo, chuva ou sol Ser meu abrigo tão bom E se alinhar Logo eu O teu carinho Fui encontrar Na tua rede Me balançar Sou eu e tu alemã Minha boca a tua tocou O mundo no segundo parou Minha boca a tua toca O mundo no segundo parou Quando eu já nem queria acreditar Que ser feliz sozinha não dá Você apareceu Foi assim Foi assim Bendito só em de ir além Contemplação Não resiste não Minha alma saltou Sai de mim Minha boca a tua tocou O mundo no segundo parou Minha boca a tua toca O mundo no segundo parou É assim Todo dia, domingo, chuva ou sol Por ser meu abrigo tão bom E se alinhar Logo eu O teu carinho Fui encontrar Na tua rede Me balançar Sou eu e tu alemã Minha boca a tua tocou E o mundo no segundo parou Minha boca a tua toca E o mundo no segundo parou Lá, 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 lá Minha boca a tua toca Segura, menino Assim Quero que vocês participem comigo Essa canção tá gravada no meu CD De um grande amigo Chamado Vital Farias Não se admire se um dia A porta da tua casa Fui eu que mandei um beijo Faz tempo que eu não te vejo Ai, que saudade de você Se um dia você se lembrar Escreva uma carta pra mim Bote logo no correio Com frases o quê? Faz tempo que não te vejo Eu quero matar meu desejo Te mando um monte de beijo Ai, que saudade sem fim E se quiser recortar Canta comigo Quando eu ia viajar Você caía Ei Eu chorando pela estrada Mas o que eu posso fazer Trabalhar é minha sina Eu gosto, o meme é você Segura, cansa e cons Fecha, gril Canta comigo Não se admire se um dia Um beija-flor invadir A porta da tua casa Te deram um beijo e partir Foi eu que mandei um beijo Que é pra matar meu desejo Faz tempo que eu não te vejo Ai, que saudade de você Se um dia você se lembrar Bote logo no correio Com frases dizendo assim Faz tempo que eu não te vejo Quero matar meu desejo Te mando um monte de beijo Ai, que saudade sem fim Ai, que saudade sem fim Ei, que saudade sem fim Ei, que saudade sem fim E se quiser recortar Aquele nosso namoro Quando eu ia viajar Você caía no choro Tá chorando pela estrada Mas o que eu posso fazer Trabalhar é minha sinais Eu acho o mesmo é doce 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 Mas o que eu posso fazer Trabalhar é minha sina Eu gosto mesmo, é doce Eu chorando pela estrada Mas o que eu posso fazer Trabalhar é minha sina Eu gosto mesmo, eu gosto mesmo Eu gosto mesmo é de estar aqui com vocês Muito obrigada Eu gosto mesmo, é doce Eu quero dedicar esse programa, claro, a todas as mulheres Mas especialmente a minha mãe, né? Sempre Eu acho que coincide, assim, toda vez que venho aqui no Cantos e Contos É dia da mulher, não é não? Eu acho que é bem a segunda ou terceira vez que eu venho aqui nessa data especial Para a minha felicidade de estar aqui representando a mulher paraibana, né? Eu e a minha sanfona, somos duas mulheres aqui que a gente está segurando a onda Então, dedico a minha mãe, com certeza ela está assistindo esse programa aí em casa E, claro, a todos os meus familiares, tem a minha tia Célia ali, que também é uma mulher forte Todo mundo que está aqui presente, todas as paraibanas, todas as brasileiras Todas as mulheres, viva, viva nós! Viva-se! Canta a luz! Um shot nosso, um amor a perder de vista, uma coisa bonita, romântica para todos vocês Quem quiser pode chegar pertinho e dançar aqui, não é proibido não, né meninos? De jeito nenhum! Foi maravilhoso te encontrar Oloquina em córdica suar Fizemos um bom baião de dois Sem compromisso pra depois E foi Fugaz feito chuva de verão Molhou, fecundou meu coração Semente botou e deu roseira De paixão mais verdadeira Ficar uma vez não satisfaz O meu sentimento pede mais Aqueles momentos de prazer Me marcaram pra valer Usei celular, computador Mandei mil mensagens de amor Pergunto aos amigos por você Deixa tudo e vem me ver Tô amando, tô amando, tô amando, tô amando, vem logo me ver Tô cansada de sofrer Tô amando, tô amando, tô amando, tô amando, tô amando por você Tô amando, tô amando e vem me pertencer Sem você não sei viver É, foi maravilhoso te encontrar Oloquina em córdica sua Fizemos um bom baião de dois Sem compromisso pra depois E foi o gás feito chuva de verão Molhou, fecundou meu coração Semente botou e deu roseira De paixão, mas verdadeira Ficar uma vez não satisfaz O meu sentimento pede mais Aqueles momentos de prazer Me marcaram pra valer Usei celular, computador Mandei mil mensagens de amor Pergunto aos amigos por você Deixa tudo e vem me ver Que eu tô amando, tô amando, louca por você Tô amando, tô amando e vem logo me ver Tô cansada de sofrer Tô amando, tô amando, louca por você Tô amando, tô amando e vem me pertencer Se você não sei viver Segura! Pá, 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 Aprenderam, vai! Ei! Pá! Vai! Papará! Papará! Sem vocês não sei viver Minha Paraíba linda! Vai! Pode aplaudir que isso é difícil de fazer! Vai! Aplaudam! Ela merece! Tem oi, os apólogos! Pai, a chá chá、-a! Vata, oi, oi, oi! Sabe oi! Tchau! Cupa! Pai, Tatiana! Pai, Tatiana! Pai, tchau! Achebeu! 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 Eu vou te procurar na luz, de cada olhar mais diferente, tua chama me ilumina, me faz virar um mastro incandescente, o teu amor faz cometer loucuras, faz mais, depois faz acordar chorando pra fazer acontecer verdades e mentiras. Vá escrever, faz desacreditar de tudo e depois, depois do amor. Ninguém, ninguém verá o que eu sonhei. Só você, meu amor, ninguém verá o sonho que eu sonhei. Ninguém, ninguém verá o que eu sonhei. Só você, meu amor, ninguém verá o sonho que eu sonhei. Numa luta de gregos e traianos, por Helena, mulher de Menelau, conta a história que um cavalo de pau terminava uma guerra de dez anos. Menelau, o maior dos espartanos. Vem seu pares, o grande sedutor, humilhando a família de Heitor, em defesa da honra caprichosa. Mulher nova, bonita e carinhosa, faz o homem gemer sem sentido. A mulher tem na face dois brilhantes. Condutores fiéis do seu destino, quem não ama um sorriso feminino. Desconhece a poesia de Cervantes. A bravura do grande navegante, conquistando a placela em seu furor. E se não fosse a mulher mimosa flor, a história seria mentirosa. Mulher nova, bonita e carinhosa, faz o homem gemer sem sentido. Mulher nova, bonita e carinhosa, faz o homem gemer sem sentido. Mulher nova, bonita e carinhosa, faz o homem gemer sem sentido. Mulher nova, bonita e carinhosa, faz o homem gemer sem sentido. Mulher nova, bonita e carinhosa, faz o homem gemer sem sentido. Mulher nova, bonita e carinhosa, faz o homem gemer sem ele. Da minha mão Te viram entre cabeças A ponta do esforal A folha do nome Toque o medo da solidão Menino, meu companheiro Desabelo, cantador Me desemboca no primeiro açude Do meu amor Quando o tempo se acorda A caldeira A trança toda vermelha O olho cego vagueia Procurando por um É quando o tempo se acorda A cabineira A trança toda vermelha O olho cego vagueia Procurando por um Segura, vai! Quantos aqui ouvem os olhos eram de pé Quantos elementos Levanta todo mundo Quantos homens eram em pernaí Em pedrinho Outro tom nos caindo O sexo do solo da minha mão Fica aqui do meu lado De meirão entre cabeças A ponta do esforal A folha do nome Toque o medo da solidão Chega, menino Menino, meu companheiro E desemboca no primeiro açude E desemboca no primeiro açude Puxa o pole e o santoneiro É quando o tempo se acorda A cabineira A trança toda vermelha O olho cego vagueia Procurando por um É quando o tempo se acorda A cabineira A trança toda vermelha O olho cego vagueia Procurando por um Segura baixinho aí Vai, Pedrinho E aí, Pedrinho Ei, menino Pedro Henrique Ei, olha pra mim, seu cabra Tá muito concentrado esse cara Eita Aplausos aqui pra Pedrinho Ele mandou bem, não mandou? Ei Vem morena pros meus braços Vem morena, vem dançar Quero ver tu remexindo Eu quero ver tu requebrar Quero ver tu remexindo Se o olho do seu ponto é que só raiar Pero ver tu remexindo Se o olho do seu ponto é que só raiar Pero ver tu remexindo Se o olho do seu ponto é que só raiar Vai, Pedrinho, Fatinha Esse teu fuga do quinto No pé do meu pescoço Vem pro corpo da gente Faz o véio ficar moço O coração de repente Bota o sangue em amoroso Esse teu fuga do quinto No pé do meu pescoço Vem pro corpo da gente Faz o véio ficar moço O coração de repente Bota o sangue em amoroso Vem morena pros meus braços Vem morena, vem dançar Quero ver tu remexindo Eu quero ver tua quebra Quero ver tu remexindo Se o olho do seu ponto é que só raiar Quero ver tu remexindo Se o olho do seu ponto é que só raiar Quero ver tu remexindo Se o olho do seu ponto é que só raiar Esse teu suor sargada Gostoso e tem sabor Pois o teu corpo suado Com esse cheiro de flor Tem um gosto temperado Do tempero dos amores Sinta a sua sargada Gostoso e tem sabor Pois o teu corpo suado Com esse cheiro de flor Tem um gosto temperado Do tempero dos amores E nem se despediu de mim Nem se decidiu Acho que vou contar nas horas Beber o águia e vou embora Nem se despediu de mim E nem se despediu de mim E nem se despediu de mim Aosaic chegou no closing Ah, bebe o águia e vou embora Nem se despediu de mim Já chegou no closing Ah, bebe o águia e vou embora E nem se despediu de mim Quando assossega o coração Esse amor renascerá Mas se um dia mais vem outro Daí então quando ele voltar Quebra o bote, a quartinha, bota o ovo na camarinha Que ele vai se decorar Quebra o bote, a quartinha, bota o ovo na camarinha Que ele vai se decorar E nem se despediu de mim Nem se despediu de mim E já chegou contando as horas, tô em casa, hein? E nem se despediu de mim Que assossega o coração Esse amor renascerá Vai se um dia vem outro Daí então Quebra o bote, a quartinha, bota o ovo na camarinha Que ele vai se decorar Quebra o bote, a quartinha, bota o ovo na camarinha Que ele vai se declarar Fogo na camarinha que ele vai se declarar E tchá, 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 tchá Segura, gente, que energia maravilhosa Muito obrigada a vocês de coração, viu? Segura Parcia, até o fevo Aquele cai ou não cai Parcia, até o fevo Aquele vai ou não vai Parcia, até o fevo Aquele cai ou não cai Parcia, e aqui, Pedrinho? Ontem eu sonhei que tava em Moscou Pra samba, agora Usa boa, fica sacou Eu sonhei que tava em Moscou Dançando agora Usa boa, fica sacou Parcia, até o fevo Aquele cai ou não cai Parcia, até o fevo Aquele vai ou não vai Parcia, até o fevo Aquele cai ou não cai Parcia, até o fevo Aquele vai ou não vai Entra, coça Coça tudo, se agora Na doção do coça E não fica coça agora Aê, senhor Diniz, dia 19 O que eu sonhei que tava em Moscou Dançando pagode Usa boa, fica sacou O que eu sonhei que tava em Moscou Dançando pagode Usa boa, fica sacou Mas se até o fevo Aquele cai ou não cai Mas se até o fevo Aquele vai ou não vai Se até o fevo Aquele cai ou não cai Entra, coça Coça, coça Dança agora Na dança do coça Não fica coça Acorde na coça Seja do chão Obrigado, T.B. Correio Programa Cantos e Contos Parabéns, mulheres Paraimana E olha só Você aí que tá curtindo o nosso canal Curte os nossos vídeos O nosso trabalho Curte a nossa cultura A nossa musicalidade A nossa poesia Deixe o seu like Deixe o seu joinha Nos nossos vídeos Assim nos ajuda A continuar a gerar o conteúdo Promovendo a nossa cultura Se inscreve no nosso canal Ativa as notificações No sininho E fique em dia Fica por dentro De tudo que a gente Promove o conteúdo Voltar a nossa cultura A nossa música E a nossa terra Claro, a nossa poesia Beijos, cargostos E um abraço pra terra Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma